Por favor, dragão, não! Isso aqui dá até dó a gente que você mata ele velho Tome! Na bundinha Oh f**k! Tô mandando fogo aí amigo Tá quase Chega! É muito vacilo! Olá cavaleiro da cebola Hmm... 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 Tem que esperar Então... Aqui eu sinto Com um pequeno Apenas minhas opções Ele é estranho O que é isso? Tocar vestígios de dragão? What? Como é que o cara tem bagulho de dragão nessa altura do campeonato velho? Eu gosto de invocar as pessoas do Dark Souls Espírito de dragão invadindo outra vez... Ih caralho, eu achei que era aliado mano Cadê eu? Eu achei que era aliado mano F... Já estou morto amigos Já estou morto Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Vai ficar escondido e não vai me achar? Estou escondido Estou escondido Ele não sabe que eu estou aqui O cara é um dragão Como é que eu vou bater no dragão velho? O cara tem fire breath parceiro Vou matar sim velho, vou matar Confia E ai amigão Olá Eu acredito que não estamos acostumados Não Olá Petrus Eu sou Zang Casual Sou? Desculpa Desculpa Sabia não, desculpa aí Que isso João, quanto ódio mano Tá tudo bem? Como é que eu fiz? Abre 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 Aqui, peça isso. Como um token de paz. Não, vá em frente. É para você. Ok. Oh, meu. Você de novo? Eu sei. Como é isso? Eu tenho que esperar os meus companheiros aqui, de qualquer forma. Então, o que se eu fosse te ensinar um milagre? Isso me agradaria? Muito bem. Então, primeiro... Um covenante com os deuses. Isso é uma desculpa. Mas, cada um de seus próprios. Falta comigo se você tiver um muda de coração. Mano, é pacto, rapaz. Nossa, o Soler está aqui, hein. Vamos, Soler. Você não pode ser cruzado, né, velho? Vamos tentar pegar esse machado da cauda aí, velho, que eu quero. Vamos, Soler. 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 Vamos aí, que... Não lembro nada dos ataques do bijouro. Vamos, Soler. 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 Medalidades de Gêmeas. Medalidades do Soler. Cadê o Elmo? O que é que precisa para usar a arma do Gargoyle aqui, velho? Destreza 14. Ah, nem que eu dou as mãos que eu consigo usar, velho. Glória é o Sol, mas nem dá para ver o Sol aqui. Nada assim. Está tocado. Opa, tudo bom? Olá. Olá. Eu sou Oswald de Keryl. O Papa. Não é um apóstolo que eu tenho fé. Mas os magnínicos são os deuses. Vem para confessar. Ou para acusar. Porque, em verdade, todas as mentiras eu tenho. Ah, é o Dark Souls tem esse negócio de pecado, né velho. O que você vende, é, amiguinhinha? Talismã de Velka. Vamos ver se tem sangramento. Não perdi nada a morrer, mas nada se quebra. O que é esse negócio aqui? Tipo de arma talismã. Ah, é para casa da milagre, né? Formulado de acusação. Denuncia invasões no seu mundo. Acesse a lista de julgadores acusados. Ah, isso aqui é... PVP é perda de tempo. Estou aqui para matar bichinhos. Oh, ahá. Então eu não sabia. Eu tenho uma proposição. Se você tiver um momento. Sim. Do jeito que eu vejo. Nosso fates parecem ser interrompidas. Em uma terra brimando com ombro. Poderia isso realmente ser uma chance? Então, o que você diz? Por que não ajudar um outro nessa jornada solitária? O que é isso? Isso me desculpa. Bem, então, peça isso. Pensem os seres estranhos em uma terra estranha. O fluxo de tempo mesmo é convolutivo. Com os heróis de séculos anos atrás, passando em e fora. Os fábricos mudam. E os relacionamentos mudam. E os escuro. Não há conta de quanto tempo seu mundo e minha ficarão em contato. Mas use isso. Para chamar os outros como espíritos. Encontrar as ruas entre os mundos. E engajar em co-operação. Claro que nós não somos os únicos envolvidos nisso. Mas eu sou um guerreiro do céu. Encontre meu signatório de sombra facilmente pela sua brilhante aura. Se você esquece, você deve ser blindado. Talvez eu seja. Oh, olá aí. O céu é um corpo maravilhoso. Como um pai magnífico. Se eu só pudesse ser tão grossamente incandescento. Szessete cima e entrou a camada da terra, mas kanske não colocou maiss mais embarrassing. Beis que ela consegue pourra serlividos. O que é certo? O trabalho da terra. Testamento estava apcionado. Enquanto dentro dos perfis. DefSpecimentos do caminho. Ta-te. Testamento estava apcionado. Tempo. Resistência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. E aí, você não... Você cortou meu cabelo aí. Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ele não morreu, velho. Espada grande de Cavaleiro Negro. Cuidado, T-3, tá bom? Ah... Olha essa espada aí, deixa eu ver. Boa, valeu a pena pra caralho, velho. Só precisa de 32 de força só, só 32, só 18 de... de destreza. Tá bonito. Nossa, quanto será que eu preciso de força e destreza pra usar isso aqui com duas mãos, velho? E vai descer algum comédia aí pra mexer o saco? E vai descer. E vai descer. E vai descer. Ah... E aí... E aí, bonito. Pois é, tem o Capra ainda antes Boa tarde, senhor Cara, é um feiticeiro, não consegue explodir uma porta de madeira, né Aonde já se viu, viu Chapé do feiticeiro, manto, botas, canalizador Oh, olá, estou bem Eu vou restar um tempo, então voltar para o Shrine Firelink Eu tenho minha Sorceria E eu vou ficar mais cautioso na próxima vez Além disso, eu tenho uma tarefa importante Ok Tente atacar Era uma armadilha Nada aqui Aqui tem alguma coisa Arma incrível, será? Rompe malha Rompe malha é bom mesmo Lugar claro à frente Mais assassinos Nossa, quanto eu não vou terminar de fazer o swing Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né Você consegue finalizar um ataque no bicho aí, velho Não consegue Meu Deus, mano Top 10 lobos do Brasil Lugarzinho chato, hein Outro cachorro Ah, esse cachorro é incrível, velho Top 10 cachorros do Brasil, velho Logo atrás do caramelo Máscara de ladrão Máscara de ladrão Armadura de coro de ladrão Ok Tente de desespero Eu aí Primeira vez que eu bati no caramelo É pra você cair lá embaixo, amigão Os cachorros são incríveis, velho Ai, não tem indispostos Que ruim Morra! Não velho, era pra passar nele Aí, aí, aí Aí, esse cara aqui agora Não! Pelo amor de Deus, você pode parar de rolar pra nós não quero Pelo amor de Deus O sistema de lock é um erro O sistema de lock é um erro O que você disse isso? Boa! Boa! Mantém, mantém Boa! 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 Se fosse bom pulava aqui mesmo hein, pra você não é bom Olha o chique, ele é bom, ele é bom Acho que ele desce aqui na real Não, velho, não faça isso comigo Meu deus do céu, velho, não faça isso Meu deus do céu, velho Eu dei dois hits quando eu não era pra dar dois hits Outra apps Lixo Sim, estamos fazendo matador Zoom Essa boss fight que é um saco do espaço que você tem pra brigar, velho É muito pouco, velho Agora temos a chave das profundezas